Que perfeição, gente. Olha lá, já tem até uma abelhinha ali, ó. Abelhinha, né? Pois é, é tão fácil. Olha aqui, ó. Tem um monte de... Olha. Olha a formato que está se pisando. Está no vaso de parro. Nossa, de nois aqui, tá. Está bem abertinho, ó. Carada, fica lindo demais. Você sabe botar um vasinho de planta, ó? Olha esse. É. Macaquinho, ó. Esse cadarrão está R$42,90. Aham. Ihhh. Isso, né? Não é bom. É, Dália, encanto nenhum. É, dizem que aqui o Rio de Janeiro é muito quente. Às vezes ela não aguenta muito, né? Não é? Que frio. Ih, Délio. Que frio. Vai gostar. Você vai gostar, se assustou. A Dália, Délio. Dália.